Se gostaria de chamar, aliás, é importante dizer isso para o momento que vai acontecer aqui. É uma coisa muito difícil em termos de Brasil, alguma coisa que dure no olho público durante 16 anos com a intensidade que algumas bandas da geração dos anos 80, a qual a gente tem o maior orgulho de pertencer, tem durado. Cintãs, varãs, tantos erros, se gostaria de dividir o pauta com os nossos co-irmãos do Kid de Abelha, por favor. Cintãs, varãs, tantos erros. Cintãs, varãs, tantos erros. Cintãs, varãs, tantos erros.